Já de volta do nosso comercial, vamos conversar então com a doutora Tânia, ela é ginecologista e vamos falar um pouquinho a respeito de endometriose. Mês de março já passou, mas endometriose nunca passa. Esse é assunto diário, todos os dias, ela cuida disso sempre, né? Então, nunca é tarde pra gente discutir o assunto. Boa noite, doutora. Boa noite. Bom te ver. Muito tempo, né? Bonita. Tá linda. Obrigada. Sempre se cuida bem. Viaja muito, trabalha bastante, mas sempre não se descuida com ela. Isso é muito importante. Tem que fazer ginástica. E tem que fazer exercício. Ah, isso aí. Né, Valdete Esperandio Cruz? A Valdete é a sua paciente, ela foge de você, né? Foge. Foge muito. Um beijo pra você. Então, mês de março, então, é o mês de conscientização da endometriose, doutora. Fala um pouquinho a respeito do assunto. Então, a endometriose, eu acho que é muito importante porque é uma doença que, ela está tendo muita ascensão. Então, as pacientes, o mundo em si está conseguindo conhecer mais essa doença. Ela é uma doença que ela vem do sangue mensual. Então, nós temos o sangue mensual e esse sangue, ele tem um, como se ele fosse, ele retorna pra dentro da nossa cavidade pélvica. Ele não sai, então. E ele fica lá dentro, parado, e esse sangue é que leva a ter a doença. Então, toda mulher tem essa menstruação retrógrada, mas nem toda mulher tem a doença da endometriose. Esse sangue que fica parado lá dentro da barriga, ou seja, ele está fora do lugar, ele está ectópico do lugar, ele está no ovário, na trompa, entre o útero e o reto, entre o útero e a bexiga, ele vai causar ali um processo inflamatório. Esse processo inflamatório vai ficando crônico e, a partir daí, o paciente começa a ter dor, começa a ter alterações e isso leva a desenvolver a doença que a gente chama de endometriose. Então, é uma doença que o diagnóstico dela foi em 1800, a primeira vez que as teorias que se saíram. Então, é uma doença muito antiga, mas que está sendo mais esclarecida agora. Nossa, gente, é um pouquinho complicado. Agora, a situação, ela não regrediu, ela continua, então, ela está em ascensão. A situação da doença é uma doença que a gente está tendo mais diagnóstico, né, porque a gente está tendo mais conhecimento da doença. Então, a gente está conseguindo, é uma doença, assim, que 20% a 30% das mulheres no período reprodutivo no mundo apresentam. E as mulheres que têm dificuldade de encravitar, 50% delas têm endometriose. E, no nosso país hoje, mais de 8 milhões de pessoas, de mulheres, vão estar com o diagnóstico de endometriose. Então, a endometriose é uma doença que é um problema público, porque ela não é referida só a um grupo de mulheres, mas sim a toda a sociedade feminina no nosso país, né, e que deveriam ter, assim, métodos cabíveis, condições, tanto a gente fazer um diagnóstico em rede pública, como o tratamento para a rede pública. que, infelizmente, no nosso país, a gente não tem isso. A gente tem isso, alguns, como eu estou lá no Instituto CRISP, no Rio de Janeiro, que é um centro só de endometriose, que aí atende pacientes do SUS, né, mas, assim, no dia a dia não existe um tratamento para pacientes de SUS. Não existe? Não existe. Só assim, só nos grandes centros. Universitados federais, hospitais federais. Mas, vamos supor, aqui o Morama mesmo a gente não tem um sistema disso. Nossa, e é algo que incomoda tanto? É um problema de saúde pública. Oito milhões de mulheres no nosso país, a prevalência esse ano não é pouca, é bem expressivo. Então, 20 a 30% das mulheres no período reprodutivo vão ter. Geralmente são mulheres da época de 20 até 40 anos, mas a incidência maior é de 30 a 45. Mas mulheres na menopausa, que estão usando hormônios, podem também voltar a ter a doença, né, porque ela é uma doença que depende do hormônio, que é o hormônio estradiol, que é produzido no nosso ovário. Então, é uma doença que ela é hormônio dependente, o homem não tem. A mulher tem, à medida que ela começa a ter a menstruação, porque aí o ovário está produzindo estrógeno, vai estimular a menstruação, essa menstruação vai ficar lá dentro da barriga e nessa paciente ela não vai ter o mecanismo de limpeza desse sangue que fica lá dentro e aí começa a se instalar a doença. E daí? E até hoje é um enigma, está se fazendo muito estudo. Lá o Chapron, na França, é o que mais estuda endometriose no mundo. O maior sonho é passar uma semana lá com ele, porque ele só estuda endometriose, a parte científica todinha. E é uma doença que tem várias teorias por que algumas mulheres têm e outras não têm. Então, já se sabe que o fator genético, vamos supor, se mãe tem, provavelmente filhas vão ter. É genético. Então, tem a parte, já está lá no cromossomo. Então, não é uma coisa assim, e se esses fatores externos, vamos supor, um lugar onde tem muito organos fosforados, muito veneno, a gente já viu que nessas mulheres vão se envolver mais em endometriose. Mulheres que demoram muito para ter filhos, menstruam muito. Elas vão ter uma tendência maior à endometriose. Então, existem os fatores externos que podem estimular a doença a ter e tem os fatores internos que são os genéticos. Doutora, a endometriose pode colocar uma gravidez em risco? O que acontece é assim, 50% das mulheres que querem tentar uma gravidez e não conseguem têm endometriose. Já está comprovado isso, 50%. O que acontece é assim, a gente tem a endometriose intrauterina, que a gente chama de adenomiose. O nosso útero tem a parte interna, que é o sangue da menstruação, que sai todo mês, tem uma camada, que é a camada muscular, que a gente chama de miométrio, e tem a capinha, que a gente chama de serosa. Esses focos de sangue da menstruação, eles vão ficar dentro do músculo do útero, que chama-se adenomiose. A mulher tem cólica, tem aumento do fluxo, e essas mulheres, com a endometriose, elas têm o endometrio dela menos receptivo para as células do embrião. Então, essas mulheres que têm endometriose, elas podem ter um pouco maior uma tendência a aborto no começo do primeiro trimestre. E essas mulheres também que fazem as fertilizações, se ela não tiver um preparo uterino, esses receptores do endometrio vão estar ruins pela endometriose e vão dificultar essa fertilização estar certa. Então, se ela tem um pouquinho maior de risco de implantação, de aceitação do embriãozinho, o crescimento do embrião. E essas mulheres, muitas delas que não têm diagnóstico e engravidam, elas têm muita cólica, muita cólica no início da gestação. No final das gestações, elas podem ter trabalho de parto prematuro, tá? Então, são doenças que podem, assim, levar a uma gravidez mais de risco. Não é tão simples, é grave, né? Não, sim, é uma doença grave. Agora, ela pode virar uma doença mais grave, como o câncer, por exemplo, ou não? Existem trabalhos, principalmente trabalhos americanos, que a gente pode ter endometriose no ovário, que forma como se fossem umas cápsulas de chocolate, a gente chama de endometrioma. Então, esses endometrioma, que são cistos cheios de sangue, que estão nos ovários, existe um risco em mulheres mais velhas, que não tratam esse endometrioma, que esse endometrioma virarem um câncer de ovário. Isso já tem descrito, existe um risco relativo, maior, tá? Que esse endometrioma virar um câncer de ovário nessas mulheres. Então, assim, é uma doença que quando a gente trabalha com endometrioma, a gente tem que fazer a ressonância magnética, tem que rastrear bem o paciente, então precisa de exames bem feitos, com pessoas que tenham condições de ver certinho, pra gente poder ou tratar o endometrioma, ou isso aí preparado, porque a gente tratar o endometrioma é uma possibilidade de ter até um câncer de ovário. Eu já tive uma paciente assim, que ela tinha 35 anos, com endometrioma, com ressonância, com endometrioma, e quando a gente abortou cirurgicamente, era um câncer de ovário, né? Bem agressivo, que é um câncer, e vem lá das células do estômago. Nossa! Então, é bem raro. Agora, as meninas, é normal, por exemplo, a menarca que a gente fala, né? Que é a primeira menstruação, não é isso? Sim, é. Se eu me lembro ainda. É, a primeira menstruação. A primeira menstruação. É normal ter bastante cólica? Então, o que acontece é assim, é... Porque é sofrido, hein? Eu lembro que eu sofri muito. A endometriose é uma doença insidiosa, ou seja, ela passa anos pra se fazer um diagnóstico. Por quê? Porque antigamente, na época que nós éramos mais jovens, ah, não, quando você casar, saada, né? Isso, isso, ouvi muito. Quando você tiver neném, saada. Ah, não, essa cólica é normal. Não, cólica, parte fricótica, isso aí é tudo normal. Então, a gente sabe assim, que a cólica, ela não é normal ser forte, que a pessoa tem que tomar injeção na veia, que a pessoa fica deitada, isso não é normal. Então, essas pacientes, elas têm que ser investigadas. Então, assim, quando você pega no meu consultório mesmo, eu tenho paciente com diagnóstico de endometriose com 13 anos, endometriose com 14 anos, que são as endometriose das adolescentes. Por quê? A minha filha mesmo, eu fiz diagnóstico dela, tinha endometriose com 13 anos. Ela trata, ela tá com 27 agora, até esse lado ela vem tratando. Nossa! Então, assim, é uma doença que, assim, você tem uma cólica, é uma cólica leve, não é progressiva, com exercício físico que já melhora, tudo bem, mas se é uma cólica que tá começando a alterar, ela tem que ser investigada. Então, eu vejo assim, o que que eu, no meu consultório, eu sempre trago, eu sempre investigo o paciente. Então, eu excluo o que a gente chama de desmenorréia primária. Desmenorréia primária é aquela menina que tem a cólica própria dela, mas sem nenhuma patologia. Desmenorréia secundária já é, ou por endometriose, ou por mioma, ou por alguma outra alteração. Então, o que é importante é a gente investigar. Então, assim, cólica não é normal doer muito, doeu muito, tem que investigar, pra esclarecer se não tem alguma doença mais séria, que nessa menina aí de 12, 13 anos, vai complicar a vida dela lá, com 28, com 30 anos, quando ela queria ser mãe, né? Principalmente isso. E não só ser mãe, pela dor, né? Por que que acontece com a endometriose? Endometriose é uma doença, a pessoa começa com dor, cólica e vai, não, é normal, pode tomar um anti-inflamatório melhor, período melhor, aí volta. E olheiras, dor de cabeça. É, até que aí, né, são sintomas essa parte, né? Mas, sim, em relação à própria doença mesmo. E aí, o que acontece? Ela vai passando, aí começa a ter dor fora do período menstrual, mas é uma dor que tá, passa, aí depois essa dor começa a ficar mais frequente, aí a gente entra no dia que, na época do período da dor pélvica crônica, ela começa a ter uma dor pélvica crônica, que ela tem todo mês, só que passa, aí tem todo mês, só que ela passa, ela vai levando, ah, não, mas a dorzinha teve, aí a gente vai ver a história do paciente, esse paciente, geralmente, tem uma história de 10 anos, quando a gente vai fazer um diagnóstico. Porque o diagnóstico, ele precisa do quê? Por isso que, assim, eu tô fazendo essa especialidade lá, já tô no meu quarto ano, então, assim, é totalmente, você fica especialista dessa doença, você vê a doença, vê o tratamento, vê o exame, porque o exame, tanto a parte, o exame ginecológico, como exame de imagem, tem que ser feito do modo certo, com a pessoa certa, no caso, o ultrassom. Não é todo mundo que sabe fazer um ultrassom pra identificar a entometriose, porque tem que ser feito um rastreamento, tem que ser feito um preparo intestinal, o radiologista tem que ver o utero sacro, que é um ligamento atrás do útero, tem que ver o fundo de sacro, o compartimento posterior, que seria a parte posterior ao útero, onde você tem o reto, toda a fossa ovárica, você tem que ver a bexiga, e é uma doença que pode acometer o quê? O ureter, né? Então, o ureter é uma doença, assim, a prevalência de entometriose em mulheres no ureter, antigamente, em 1999, era até 8%, 4% no trato ureteral. Hoje, já tá quase em 20%, e tão vendo que nas doenças mais profundas, que são essas mulheres que demoram 10, 15 anos pra fazer o diagnóstico, tem um comprometimento do ureter muito grande. Qual a importância disso? O ureter é uma parte que sai lá do rim e vai pra bexiga. Aí começa a comprometer, tem mulheres que tão perdendo o rim por causa dessa doença, sem sintomas. Ela chega no médico com uma perda renal, ou quase perdendo o rim sem ter sintomas. Porque tem mulheres que são assintomáticas, elas quase nem cólica tem. A mais comum é ter, mas não é. Tem mulheres que têm entometriose e não sentem nada, sentem uma dorzinha esporádica, né? E essas mulheres vão desenvolver uma doença acesa até mais grave do que uma que tem cólica. Que infelizmente, muitas doenças são silenciosas, né? Infelizmente. Enquanto você vai procurar saber um pouquinho sobre o assunto, já é grave, né? Vamos continuar então com as perguntas para a doutora Tânia, ela que é ginecologista, mastologista e obstetra. Estamos falando sobre endometriose. Então, mês de março, que já passou, é o mês de conscientização da endometriose. Mas vamos lá, doutora. Quais os locais que a endometriose pode acometer? Então, a endometriose, na verdade, ela pode acometer vários órgãos. É, isso que é incrível. A gente para por pensar só numa situação. Sim. A menstruação. Então, assim, no útero, o que ela vai fazer? A mulher vai começar a ter cólica, aquelas cólicas progressivas que vão piorando, dor na relação sexual, né? Ela pode pegar no intestino. Quando pega no intestino, a paciente sente aquela dor antes de evacuar que parece estar dando uma facada na barriga dela antes de fazer cocô. distente a barriga, tem alterações intestinais, evacuatórias, né? Quando está na bexica, ela começa a ir fazer xixi toda hora, começa a arder. Então, ela começa a tratar de infecção urinária e, na verdade, não tem nada a ver com infecção urinária, ou com bexica intercial, ou com outras alterações que o urologista pode colocar, mas sim com a endometriose vesical. Além disso, a endometriose, ela pode estar no tiafragma, que é um músculo que a gente tem aqui em cima do fígado que faz a nossa respiração. Então, na período da menstruação, essa paciente começa a ter dor aqui no frango aqui em cima, começa a ter dor aqui na parte escapular atrás, na parte do homeoplata e sentir dor nesse período no ombro, começa a ter dor no ombro no período mensual. Ou aquela mulher que, no período menstrual, começa a urinar sangue, acha que está o sangue misturado, mas ela vê que depois o sangue, mesmo não estando menstruado, no finalzinho, está saindo o sangue na urina, que é a endometriose chamada de vesical, né? E o mais difícil é a endometriose do intestino, é muito difícil a endometriose perfurar o intestino, porque ela começa na parte externa e vai até onde está o cocô, mas ela demora muito para ter essa obstrução, só se for um caso muito grave. Então, geralmente, a mulher não tem sangramento para fazer cocô. Algumas podem ter, mas elas geralmente vão ter dor a evacuar, distensão abdominal, cases, alteração do hábito intestinal, né? Então, tudo isso é importante. Aí, o que acontece? Às vezes, os pacientes vão no gastro. Ah, eu estou com dor, você cocô, no gastro faz a colonoscopia, que é aquele exame que você olha lá dentro, olha lá, mas está normal, você não tem nada. E ela tem uma doença. Então, assim, a endometriose é uma doença que é difícil o diagnóstico, é importante assim, a gente se aventar por vários sintomas, né? Senão a gente passa muito despercebido essa doença e não faz o tratamento. Porque o que é o ideal? É uma doença que não tem cura. Então, é assim, ela tem controle. É um tratamento paliativo, então? Na verdade, não. Se você descobre ela no começo, na parte, bem no estadiamento inicial, aí você entrando com o tratamento, você evita ela até ela aumentar, formar fibrose e formar doença. Porque a doença, ela é cheia de fibrose. Vai formando um monte de fibrose em volta do reto, em volta da bexiga, em volta do útero. Então, se você pega, trata inicialmente, se a paciente não desenvolve as fases tardias. Agora, quando você pega a paciente numa fase tardia, e ela já tem um nódulo lá no intestino, tem um nódulo lá na bexiga, essas doenças, essas pacientes têm que fazer tratamento cirúrgico. Porque o tratamento clínico ideal é feito no início, na fase precoce. Porque à medida que você entra a fibrose, aí o tratamento clínico já não responde. Ele é mais paliativo para melhorar as dores. Vamos supor, você tem endometriose no seu intestino. Se eu entrar com uma medicação para você, vai amenizar as dores, mas não vai te curar. Vai mascarar o problema. É, ela vai só amenizar as dores, mas ela não vai tratar a doença no sentido de te remover. A remoção, quando você tem a fibrose, a doença instalada, a gente consegue até ver com a imagem, ou no ensame clínico detalhado, é através do tratamento cirúrgico. E você tem que arrancar a doença. Então, é uma doença, é uma cirurgia muito complexa, porque você mexe em ureter, você mexe em intestino, você mexe em bexiga. Você mexe com tudo. Você mexe em todo o compartimento pélvico do paciente. Não é uma cirurgia simplesmente ginecológica, não. É uma cirurgia que a gente, ela é feita por vídeo, laparoscopia, tem a sua curva de aprendizado e você tem que ter realmente muito treino e muita habilidade para você mexer numa anatomia em que você, se não souber tratar, você pode levar a dedanos para o paciente. Gente, o negócio é mais sério que eu imaginava. Agora tá, tudo bem. Fez a cirurgia. E daí? Curou? Melhorou ou não? Aí, quando, geralmente, depende do grau. Aí você tem vários graus de doença. O grau 0, 1, 2 até o 4. Então, se a paciente estiver no grau 4, tá lá no intestino, tá na bexiga, na fossa ovariana, fazer uma cirurgia extensa. Geralmente, essa paciente é tratada, é tirada até um pedaço do intestino e aí ela entra com medicação. Medicação a gente faz com análogos, que são medicações para diminuir o estado de hormônio dessa paciente, para qualquer célula que sobrar, não aumentar. Então, é o tratamento pós-cirúrgico que a gente chama. E deixa, a gente deixa essa paciente sem menstruar até na época que ela quer engravidar, tá? Ou até na época que ela já entrar na menopausa, né? Então, é uma doença, assim, que tem que ver o grau que ela está para fazer o tratamento e o tratamento clínico posterior. Só conversando mesmo com quem entende, para a gente ver o, né, o tamanho do problema e que muitas mulheres não imaginam que é grave, podemos falar assim. Vamos conversar com uma pessoa que está acompanhando a doutora hoje. Não estava no script, como dizem, mas vamos aproveitar para bater um papo com a Amanda, porque a Amanda que convive com a endometriose, né? A Amanda, ela fez medicina na Ucrânia, é isso. Boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, tudo bem. Mas você convive com isso já há muito tempo? Bom, aparentemente sim, mas eu fui diagnosticada um pouco tarde, na verdade. Com a doutora Tânia, inclusive. Mas eu tenho, a gente até brinca que eu tenho um checklist da doença da endometriose, né? Porque foram muitas complicações, inclusive passei em médicos gastroenterologistas para poder descobrir qual era o meu problema. E descobriram? Não, porque não era um problema gastro, né? Era um problema ginecológico. Então, pesquisei questão de apendicite, de verticulite, mas no final das contas era endometriose. Você tem filhos? Não. Eu sou solteira, então a questão hormonal também não utilizo contraceptivos, mas sempre tive cólicas muito fortes, desde novinha. Só que são cólicas que me deixam com febre, com muito mal-estar, muita dor abdominal. Então, eu tenho outros sintomas, como constipação. Então, ele altera o funcionamento do meu intestino. Então, o período pré-menstrual também, ele acaba sendo mais complicado do que o normal, né? Porque, então, essas dores a gente vai começando a ter já no período pré-menstrual. Então, incômodo na fossa ilíaca eu tenho, né? Então, são problemas que eu não entendi o porquê. Achava que eram problemas gastroenterológicos, mas na verdade eram ginecológicos, né? Aí, quando eu vim fazer consulta com a doutora Tânia, que eu pude entender o que era o meu problema. Agora, é interessante, né? Eu acho que quando vai chegando perto dos dias de menstruar, acho que a pessoa é traumatizada. Ela já tem até medo, né? Quando chega aquele dia, ela já sabe que aquele dia vai menstruar e já começam as cólicas antecipadas, né? Sim. Você já começa a sofrer antes de menstruar, né? A gente tem um professor que, infelizmente, até morreu de Covid, que é o professor Elisimar Coutinho. muito famoso da Bahia e ele foi o que mais estudou a entometriose no nosso país. Ele tem um chip de gestinona, né? Pra ajudar a trabalhar com a entometriose. E ele fez até um livro que menstruação é um ato, é uma sangria desnecessária. Então, por quê? Porque, realmente, a mulher, à medida que a gente proqueia a menstruação dela, a gente ajuda a doença a não piorar. Ou ameniza ou não... Ou se for no início, você trata, né? Sim. Eu... Eu morei... Eu vim de Cascavel, né? E tem um médico, doutor Ovidio Rode, um ginecologista, e ele é apaixonado também pela ginecologia. Eu tinha um programa de rádio na cidade, onde ele dava entrevista uma vez por semana, e ele falava o seguinte, a mulher, depois que tem filhos, no caso, ela menstruou porque quer. Porque não precisa. O que você acha disso? Ele está certíssimo. Sério? Com essa incidência que a gente tem, há 8 milhões de brasileiros esse ano com a entometriose. 20% a 30% das mulheres no período reprodutivo com a entometriose. Então, o que a gente deve fazer? Na dúvida, não menstrua. Tome medicação para não menstruar. Porque aí você já está evitando a doença, pelo menos, de progredir. Eu acho que isso é importante. Agora, isso não é uma menopausa induzida? Não. Você não está levando a paciente na menopausa. A menopausa seria quando você faz com que o nível de hormônio dela, estrogênico, reduza. Então, quando você está uma pílula combinada, ou até o dianogeste, que é uma pílula de progesterona, só que é a que eu mais gosto, contínua para o paciente, ela vai estar tendo estrógeno, vai ter a testosterona dela e vai estar proquiada com essa pílula. Então, ela não vai estar formando esse endometro, esse sangue que pode ir em algum órgão, no intestino, na bexiga, ou mesmo no miometro, e causar a doença. Agora, Amanda, por que você não fez? Por que você não quis parar de menstruar? Bom, na verdade... Você nunca parou para pensar nisso? Não, na verdade, eu comecei e iniciei o tratamento com a doutora Tânia, mas como eu estudei fora, no leste europeu, eu não conseguia prescrição ou a medicação exata que precisava para o tratamento. E por não ter encontrado nenhum médico que soubesse lidar muito bem com a endometriose no leste europeu, eu não consegui dar continuidade para esse tratamento. Agora, voltando para o Brasil, eu espero poder dar continuidade no tratamento e melhorar dessa condição. Com certeza, eu acho que não é necessário ficar sofrendo tanto, porque às vezes, você falou assim, ah, eu fui num gastroenterologista, uma coisa assim, né? Às vezes, o médico que estuda bastante, que é bem informado, que nem a doutora Tânia, que estuda, 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 ele pode levantar um repórcio, fala assim, você já fez o exame para tal situação? Se você não fez, faça, porque pode ser esta a causa. Eu conheço médicos assim, e às vezes, ele levanta a bandeira e fala assim, a pessoa vai fazer o exame, e é isso mesmo. Por quê? Porque ele é um estudioso, ele procura levantar todas as situações. Então, é uma pessoa bem informada. Não é verdade, doutora Tânia? Sim. O mais importante da entometriose é que, além do tratamento, do diagnóstico, que é importante, o tratamento é a paciente ter uma mudança na vida, em relação à alimentação, né? E atividade física. Já tem, assim, vários trabalhos europeu, americano, mostrando aqui a mudança da alimentação com alimentos antioxidantes, ou seja, tudo colorido, sem gordura, sem glúten, sem nada de fritura, tudo natural. E a pessoa fazer atividade física, isso faz com que o sistema imunológico dela melhore e o sistema imunológico também combate a doença, tá? Eu tive um caso no meu consultório, uma paciente que ela tinha uma entometriose retrocervical, ou seja, entre o útero e o reto, de dois centímetros. A paciente que eu acompanhava ela bem, ela engravidou espontaneamente e a gente fez o tratamento nela, depois ela engravidou só com o tratamento clínico. E depois ela mudou totalmente a vida dela. Ela nunca operou e não menstrua e a doença até ela estar em remissão. Então, assim, são coisas, assim, até querendo até publicar esses casos, porque são casos para ajudar a literatura mundial, para ajudar a gente a ter estatísticas de mudança, de alimentação, de vida, de tudo que faz com que a doença melhore. Então, não adianta só a paciente fazer a cirurgia e continuar lá, comendo errado, não fazendo atividade física, né? Então, é importante ter um compêndio, né? E a entometriose é uma doença, assim, que não adianta ser acompanhada só com o ginecologista. É uma doença que a gente acompanha com o nutricionista, às vezes, dependendo do grau, tem pessoa que tem dor, 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 opere e continua ainda com dor, porque ocorre uma sensibilização central da doença, mesmo que você tire os focos lá, essa sensibilização se mantém. Então, para sempre, às vezes, precisa de um psicólogo, precisa de uma nutricionista, de um fisioterapeuta para trabalhar todo o assoalho pélvico. A entometriose é uma doença que, no dia que ela vai se instalando na pélvica, a nossa musculatura do assoalho pélvico, as nossas fáceas, elas vão ficando duras, como se fosse um cimento, e isso vai tendo uma contração desses músculos. Então, ela vai alterando, vai tendo uma disfunção urinária, disfunção evacuatória, e a disfunção até sexual. Então, é uma doença que, às vezes, a gente tem que acompanhar até com o fisioterapeuta também. Ela acomete vários órgãos também, e é sua vida, né? Sim. Total. Totalmente. Amanda, eu vou ficando por aqui, vamos nos despedindo. Você fique à vontade, deixa um recadinho para aquelas meninas também, né? Que estão passando por situações que nem você. E o que você teria para falar para elas no caso? Bom, muito obrigada pela entrevista. Eu gostaria só de lembrar, as meninas, que cólica não é algo muito normal, né? É sempre bom dar aquela investigada, é sempre bom ficar atenta. Então, nesse mês aí que nós tivemos sobre a conscientização da endometriose, é bom ficar atento, né? Porque a gente acaba aceitando uma dor desnecessária, né? Então, é só isso. Que Deus abençoe você. Espero que o tratamento dê certo e que você volta feliz da vida na próxima. Ótimo. Obrigada. Consegui. Doutora Tânia, eu também. Muito obrigada por ter vindo. Quando a sua secretária entrou em contato comigo, eu falei assim, claro que sim. Doutora Tânia faz parte já, né? Da vida da Tamire já há muitos anos. Sim, sim, tudo. Muitos anos. Eu acho que até uma festa de 15 anos da filha. Sim, verdade. Você foi, eu lembro. Sim, nós fizemos a cobertura da festa, eu lembro muito bem. Então, a gente já se conhece há muitos anos. Sim. Você é uma grande profissional, que eu admiro muito. Doutor Ricardo Persi, infectologista, um grande profissional. Esse faz parte do programa da Tamire há muitos anos. Sempre que tem uma novidade na área, vem para o programa também. É muito bom. E sempre que precisar, estamos aí. Então foi. À tua disposição. Obrigada. Um abraço para todos da clínica. Agora, deixa um recadinho para o pessoal também que acompanhou o nosso bate-papo. Então, nesse mês da conscientização da entometriose, acho que é muito importante, como a Amanda falou, não aceite, ah, essa cólica é assim mesmo, é normal. Vai investigar, vai realmente ver, se você tem dor na relação sexual, tem que investigar. Não é normal doer na relação sexual profunda. Então, acho importante a investigação para que você possa ter uma doença diagnosticada no início e fazer um tratamento simples. E aí você não precisa esperar a ficar lá profunda, com entometriomas nos dois ovários, no reto, para aí você fazer um tratamento, que é um tratamento muito mais agressivo, com mais risco de dano, né, para o seu funcionamento de todos os seus órgãos pélvicos e com menos chance de uma gestação. Que Jesus o abençoe grandemente. Cada dia mais. Amém. Com certeza. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês na minha cozinha. Música